Eu comecei com um amigo meu que me levou, eu queria ver como é que era, uma coisa assim curiosa, queria ver como é que era o mundo da luta. Aí ele me levou ao kickbox, que é meu mestre de ordem pontual, que até hoje eu tô com ele. Eu comecei com 14 anos, pra mim era uma coisa assim normal, depois eu fui vendo o mundo da luta, como é que era, eu fui gostando, acabei ficando fanático pela luta e tô aí até hoje. Atualmente eu sou um lutador profissional de MMA, eu treino diariamente, gosto de treino, não sei porquê, é uma coisa minha que se eu ficar um dia sem treinar eu fico maluco. Cara, meu sonho, que todo mundo fala mesmo, é me ver lá no UFC, me ver na televisão lutando, representando aqui o humor, entendeu? A PPG, o que eu mais quero assim, meu sonho é esse, me ver, representar a PPG, ser a criançada desse caminho. O meu sonho é ser visto, porque eu queria levar a galera aqui do Morro do Pavão, Pavãozinho, Tata Galo, aonde eu estou, aonde eu vou estar um dia, se Deus quiser. Porque tem muita gente que vem aqui na academia, tipo, ver como é que eu tô, quer treinar, porque eu tô treinando, quer, tipo assim, tipo, se espera em mim. Então eu queria também me usar de exemplo, demonstrar pra eles que é possível o sonho deles ser realizado, entendeu? Se antes eu tivesse essa ajuda, eu não estaria aqui, eu estaria em outros lugares, eu estaria viajando, eu estaria treinando, eu estaria, pô, tá muito focado no mundo da luta. O que mais me falta é apoio, patrocínio, é questão financeira, porque a gente precisa viajar, a gente precisa dormir em alguma pousada, alguma casa, e também precisa se desalimentar. E a gente não tem essa questão de uma pessoa vir ajudar a gente. Aliás, eu tenho uma pessoa que é, pô, um cara de coração mesmo, da pessoa do Bela Vista, o Léo. Ele é um cara que, pô, sem palavras, ele ajuda a gente pra caralho, mas, pô, só ele é difícil pra ajudar muita gente. Pô, a maior dificuldade que a gente precisa, a gente tá precisando mesmo é material, luva, caneleira, aparador de chute, manobra. A gente tem que tirar do nosso bolso e dar um mestre caldo de coelho, ele, do nada, vai lá e chama a gente e traz luva pra gente. Isso, pô, ajuda muita gente, a gente precisa de muito isso, luva, porque as crianças também chegam aqui sem luva, sem nada, a gente tira do nosso bolso pra comprar as coisas pra elas. E as crianças também ficam tristes, porque tem umas que tem luva, outras que não tem, a atadura, aí fica meio chato isso.